Fala aí, galera. Fala, pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber. E eu tô aqui de improviso pra jogar uma... pra gente jogar uma liga de Stormi com o Barf. O Barf, que é um dos líderes de troféu, tá ali em terceiro lugar. E ele é um dos que mais... se não o que mais fez troféus, né, com o Stormi. Tem ali o Renato, que tá aí no chat também. Mas e aí, Barf, como é que tu tá, mano? E aí, Weber, tudo tranquilo, né? Na verdade, não fui um dos que mais fez, né? Eu peguei, assim, o Stormi pra jogar agora, mas no finalzinho, né? E aí eu tive uma ajuda do meu parceiro Beisso, que me ensinou a jogar com o Baralho. E acho que eu peguei uns nove troféus com o Baralho, né? Sim. Então a ideia aqui é a gente fazer, tipo, a última gameplay, né? Antes de um... Basicamente, porque amanhã provavelmente o Baralho vai embora, né? O que tu acha que vai ser banido do Stormi? Eu acho que vai ser Shatterstormi e Relay. Beleza. Eu acho que os dois vão de base. Então, show de bola também. Também tô nessa aí. E o que o Beco te passou aí de ensinamentos? Então, cara, na verdade foi assim. Eu não... a princípio eu não queria me render pro Baralho, né? Eu... o tanto que, assim, durante o período depois de MH2, eu insisti no Befadas, o Bedelver, e farmei vários troféus. Porém, acabava sendo uma liga muito estressante, saca? Então, em algum momento eu falei, cara, chega, vou me render, né? Até porque o Beisso já tava jogando e ele já tinha falado algumas vezes, cara, vai jogar com o Stormi logo. Enfim, aproveita. E aí eu fui pedir a ajuda dele e ele me passou alguns ensinamentos, né? Iniciais, e na primeira liga nós jogamos alguns jogos juntos. Eu fiz um 5-0 já na primeira. Olha aí. Ele me ensinou algumas coisas como Ordem das Lendes, né? Entendi. Na maioria das vezes a gente quer o Pitbog primeiro. Enfim, ele foi passando algumas boas dicas aí do Baralho. Poxa, show de bola. E... Então tá, a gente vai pra gameplay, então. A gente vai mostrar uma partida aí pra vocês. De um especialista aí do... E quais decks que tu normalmente tem mais dificuldade, assim, de enfrentar? Eu não diria especialista, viu? Oi? Eu não diria especialista. Eu diria, na verdade, que esse baralho recompensa plays erradas mais do que deveria. Sabe? Eu acho que esse baralho... O baralho igual... De o B, você não pode errar. Se você erra, você perde. Com esse baralho, se você erra, às vezes você é recompensado mesmo assim. Você consegue ganhar de qualquer forma. Entendi. Mas, no geral, eu acredito que o match mais difícil talvez seja o próprio Affinity. Acho que Affinity é um match bem difícil, porque ele consegue anular e colocar pressão ao mesmo tempo no board. Beleza. Então tá, vai falando as jogadas aí. Pessoal, tá com um delayzinho aí, porque eu tô falando com ele do Discord, tô vendo a live. É bem improviso aqui mesmo, tá? Mas vai falando aí as jogadas. Vamos equipar essa mão. Beleza. Na pior das hipóteses, nós temos o Manomorfose pra Night Whisper. Então, acredito que já tem o Galvanic Relay, então a gente achando os drops aqui... Normalmente, que tipo de mão que tu quer equipar com Storm? Normalmente, eu quero uma mão que tem algumas interações de pouca mana. Que eu consiga descarregar, talvez, a mão fácil com algum Storm, como nesse caso que eu tenho o Galvanic Relay. Ou com, por exemplo, First Day mais Shatter Storm com algumas peças já do combo, entende? Entendi. Ou dependendo do match contra o X, eu gosto de mãos com um pouco mais de land, né? Pra ter um espaço maior pra combar. Ah, com certeza. Depende um pouco da match. Eu acho que aqui, deixa eu te pensar aqui junto contigo. Eu acho que tem duas opções, né? Uma é baixar o terreno e fazer duas estrela cromática. Ou fazer Manomorfose, Night Whisper. Eu acredito que a melhor jogada se chama Manomorfose, Night Whisper. Beleza. Porém, Manomorfose vai ser interessante no próximo turno pra dar um Storm. Mas eu acho que mesmo assim, eu não vou querer... Se eu tiver só essa Manomorfose, eu não vou querer arriscar um Relay já, eu acho. Então, eu acho que nesse caso eu vou fazer a Manomorfose. Show. Vou pegar Preto e Vermelho e vou dar um Whisper. Beleza. E vamos passar, né? Uhum. Ah, tá fluindo bem o jogo aí. Tá fluindo por enquanto. É, esses draws de first day não foram dois seguidos assim, não é muito bom. Tá, a gente comprou um Pitbog. O que tu acha da partida contra a Monoblack? Depende. Se o cara vem com muito descarte no início e começa a tirar muita peça essencial e aí depois ele começa a entrar com o Sheetering Hats, é muito chato. Mas, no geral, eu acho uma match fácil. Beleza. O cara tem que vir bem curvado nos starts, aí fica ruim. Entendi. Cara, eu acho que aqui não tem muito o que fazer. Eu poderia fazer Lotus e dar mais um Let's Whisper. Mas eu acho melhor deixar essa jogada pro próximo turno com o Pitbog. Eu penso... Ó, eu vou te dar a minha, mas eu não sei se... O que que tu acha? Fazer a estrela ou Pitbog? A estrela com o Geothermon ali? Pitbog e passar? É, eu acho que vai ser essa mesmo. Eu tenho a impressão, assim, de que o pessoal que... Claro, o Storm já tá um tempo no formato, né? Mas o pessoal tem a impressão de que o Storm é um deck que tu vai querer, tipo, matar o teu oponente turno 2 e turno 13. Muito pelo contrário, né? O deck acaba tendo um jogo bem cadenciado, né? Tipo, ele vai fazendo o terreninho, vai fazendo aos poucos e lá pelo turno 4 ele resolve combar, né? Não é, tipo, ah... De nada e explode, né? Exatamente. Não é, tipo, aquele... Que o pessoal tem muito no imaginário de que é um deck que tu vai tentar matar ali turno 2, turno 13. Não é bem assim, né? Até é bem difícil. A não ser que eu... A não ser que eu realmente tenha uma mão muito explosiva, sabe? Aí vale a pena. Eu percebo que tem muita gente que arrisca simplesmente vamos tentar e bora. Às vezes dá certo. Mas às vezes o cara simplesmente pifa e perdeu o jogo. Não tem o que fazer. Beleza. Aí tu tomou um Cheater Reds? É, a gente vai tentar dar esse Whisper. Talvez eu já estoure até essa estrela pra dar um draw a mais. Porque dependendo a gente já consegue stormar pra esse Relay. Estourar pra preto mesmo, preto no preto. A gente comprou um Blood. Vou dar o Signing Blood que usa duas pretas. Tá, compramos Ritual. Tá, eu tenho um Storm. Tô sentindo falta de... É, tô sentindo falta de mais Ritual e Cabal Ritual. Mais Rituais, né? Nessa mão. Uhum. Eu não me sinto confortável ainda pra fazer isso. Pra... Pra estormar. Uhum. Eu talvez espere mais um turno. Talvez faça só mais uma Cromat. Que eu tenho três... Faz sentido. Vou fazer só a Cromat. Eu vou passar. Até porque ele... Ele pode achar um descarte, né? Isso pode ser ruim. Sim. Pena que também tu não... Não fazia Land Drop também, né? Sim. E assim, aqui nesse caso, por mais que nós tomemos talvez um descarte... Uhum. Existe a possibilidade de comprarmos Shutter Storm. E aí provavelmente daria um letal ou um quase letal, digamos. Certo. Isso é médio pra ruim. Talvez dê pra tentar alguma coisa aqui já. Estourar o Pitbog e fazer o Ritual da Draw. É uma. Depende bastante dos... É uma. É uma opção, né? É. Tá muito pelos draws, né? Eu poderia simplesmente usar a vermelha aqui do geotermal sem estourar nada. Estourar com a Cromat aqui pra preto. É uma possibilidade também. Interessante. É, dá pra... Talvez seja até melhor. Dá pra talvez tu fazer um Relay mais ou menos, assim, sabe? Tipo um Relay pra seis, sabe? Com bastante terreno na mesa. Só pensando assim. Ó, compra mais uma Pétala que já dá. Ah, ótimo. Dá mais um Storm pra gente. Eu me sinto talvez um pouco confortável pra usar esse Signing Blood agora. Uhum. Tá. Eu não queria perder todas as Lens. Eu... Eu vou dar mais um Whisper. O que tu faria aqui? Flame? Estouraria uma Pétala? É, eu acho que eu fazia um Ratchet of Flame com a Pétala. Isso, exatamente. Tá. Aqui a gente pode arriscar perder um Lens e dar mais grau com o Whisper, talvez. É. Porque se tu achar um Lens, tu tá muito bem pro próximo turno também, né? Exato. Eu acho que vai ser isso mesmo. Ah, mas eu acho que dava pra usar as Mana Flutuante, né? Antes do... Nossa. Caramba. Dois, três... Tá. Eu posso dar Double Relay e ficar com uma Lens só. E aí eu compraria 13. É isso? Eu acho que é justo, sabe? Porque esse deck ele não tem LD, né? Main Deck. Então, tipo... É, dificilmente. Se tu comprar uns três, quatro rituais ali, principalmente os... Que mana que faz a Geothermal? Faz Preta Vermelha estourando, né? Preto e Vermelha estourando. Preta Verde. Preta Verde. Ah, eu acho que é disso aí, mano. Eu acho que é Double Relay aí mesmo. Cara, comprar 13 cartas, velho, com certeza vai vir alguma coisa. Eu já... Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas eu já... Eu acho que vale a pena. Inclusive, tu pode fazer um e já ver o que vem, entendeu? Eu no primeiro. É, isso. Vamos fazer isso, então. First Day, Night Whisper, Ritual. Bom, bom. Eu tô com um pequeno delayzinho. Ó, boa. Cara, eu acho que eu me sinto confortável agora de fazer o segundo. Sim. Eu acho que não é nenhuma questão de confortável. Eu acho que agora tu precisa. É questão de dever mesmo. É, porque... Tá. A não ser que ele tiver uma... Um truque supremo na manga dele pra me ganhar agora. Não, e descarte nem é bom, né? Porque descarte aqui... A tua mão tá bem... Não tem nada muito importante na tua mão. Nesse ponto, né? Nesse ponto não faz diferença. Só tem que cuidar a tua vida, né? Pra, tipo... Vamos supor que ele faça um mercador... Ah, fez uma Thorne. Show de bola. Fez uma Thorne. Mas se fizesse um mercador, ia dar uma limitada nos Night Whisper, né? Também. Ia poder usar... Ia poder usar... Agora... Um só. Pode ir lá. Agora nós temos só que achar o... O... Caramba. O Chatterstorm. O Chatterstorm. Ah, mas tem muito draw, né? Muito draw. Acho que aqui é tudo ou nada mesmo. Sim. Fazer essa Lending Pad já. Também gerar mais uma. Ritual. 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 Tô com um pequeno delayzinho aqui. Tô fazendo... Tô falando aí, eu tô... Eu tô vendo um pouquinho de atraso, mas não tem problema. Ah, tá. Beleza. Tô lá pra vermelha. Tá. Tô lá ali pra vermelha a estrela. Veio outro Ratchet of Flame. Ratchet of Flame. Agora fez uma Manamorfose. Vai filtrar ali uma... Verde e vermelha. Verde e vermelha. Beleza. Outra Manamorfose. Ok. Vermelho e preto. Vermelho. Nossa, agora não para, né? É aquele momento. Agora... Ó, mas tá ficando meio... Se bem que os Force Day, né? Os Force Day é tipo... É um draw 3, né? Basicamente, sim. Deixa eu dar um Duras nele. Né? Vamos ver o que ele tem na mão. Já tá com bastante mana mesmo. É, tá com muita mana. 3 de vida. Não achamos aí. Tá ficando preocupante. Tá ficando estranho agora. Tu tá com 16 no deck. Não achou nenhuma até agora. Cara, não é possível. É, não é possível. Não é possível. 16 no deck. Tem 4 ainda. O bom é que tu tem o Learn ainda, né? Tem a Lesson lá pra buscar, né? Meu Deus. Meu Deus. Teatro é estranho. Norte, esse barato. Cadê tu? Eu tirei. Eu tirei e não sei. Não achou nenhuma. Meu Deus. Vamos lá, velho. Não é possível. Achamos. Opa! Ó, spoiler. Olha lá. Spoiler. Beleza. Olha aí, olha aí quem veio. Ele vai conceder. Eu ia fazer um monte... Vou fazer um monte de gurmaguinha. Concedeu? Não, não vai... Não, eu acho que ele vai conceder. Falei que eu vou fazer um monte de gurmaguinho aqui. Um monte de mini gurmaguinha. E ainda se tivesse tipo um crack, por exemplo, tu ainda tinha o... Nossa, agora veio outro. Caramba. Quanto de dano que vai dar aí? Meu senhor. Sei lá. Vai dar um pouco, hein? Vai dar um daninho. Vai dar um pouco. Deixa eu ver. 24 de storm já. Caramba. Eu acho que essa aí deu pra mostrar bem, né? Deu pra mostrar. Essa deu. Olha os gurmaguinhos. Caramba. Meu Deus do céu. Opa. Eu até esqueci de acompanhar o chat ali. Tava divertido. Já fui banido. E aí, Pirexian? Beleza, mano? Boa noite. Como que você tá, meu velho? Fala aí da tua live. Aproveita esse momento aí. Que tem um monte de esquilo. Isso, é. Exatamente. Se a galera quiser ir acompanhar a gente, né? No momento eu tava jogando de chat com o Storm, né? Mas, no geral, pra quem não me conhece, eu sou jogador de UX. Eu jogo bastante de UB Fadas, UB Delver. Às vezes eu jogo de UR Scred. Quem quiser acompanhar a minha live, é twitch.tv. Pode falar? Não sei nem se pode falar. Pode, claro. Vai. Não tem problema. É twitch.tv. Barra Samu. Barra B-A-R-F-E. Acompanha a gente aí, que provavelmente com o Ban, né? Que nós estamos muito esperançosos. Sim, pra dar uma mudança aí. Eu volto a fazer, início, eu volto a fazer live com frequência, que eu tinha parado. Eu te perguntei, eu te perguntei mais cedo na live também. Ah, deixa eu só falar uma coisa sobre o Storm, né? Que tu falou ali que tu tem nove troféus, né? De Storm. Nessa season. Tu falou que tu fez um por dia. Como é que foi? Foi. Desde que eu comecei a jogar com o baralho, eu fiz a média de um por dia. Foi por uns nove dias que eu tô jogando, né? Basicamente, eu fiz um troféu por dia com ele. Ah, show de bola. Oh, boa média. E... O que eu ia te perguntar? Já que tu joga bastante de UX também, o que que tu tá... O que que tu acha sobre o UX? Eu já te perguntei isso na live, tá? Mas perguntando de novo aí pro vídeo. Qual que é a tua expectativa e o que que tu acha que deveria acontecer? Falar a questão de bans ou a questão de como o baralho vai vir em seguida. De banimento. Que sentido? Banimento? Tá. Eu, na minha humilde opinião, acredito que eu não acho que o UX mereça algo banido. Eu acho que sim, é um baralho muito forte, muito consistente. Só que eu acho que é um baralho... Eles também não acham que se banissem, entende? Desde que tirassem peças do Tron também. Porque aí, caso contrário, eu acharia bem justo. E bem desbalanceado, né? Porque aí Tron seria... Ele já é um problema no formato, na minha opinião. Mas aí o Tron seria definitivamente um problemão no formato, sabe? Mas tu não acha que não é meio complicado, assim? Tipo, que só tenha meio que o UX pra tentar lidar com o Tron? Meio que... Tipo assim, deixa as cartas do UX, deixa as cartas do Tron. Pra deixar o UX como o baralho que ganha de Tron, sabe? Será que isso não pode ser um problema? Você fala de manter só... Tipo assim, ter só o UX como o... Não, não. Que bate o Tron? É, exatamente. No sentido. É, exatamente. Caso tenha um banimento só no Affinity, no Storm, meio que fique nas costas, assim, do... Basicamente do UX pra tentar segurar o Tron, sabe? Pois é. Vamos só ver quanto que ele ficou. Menos... Olha aí. Vamos ver no vídeo. Menos 247. Menos 247. Ah, um dia normal aí de pauper aí pra vocês. Nada demais. Então, Weber, eu... É que... Exatamente. Na minha opinião também, esse ban só no Storm e no Affinity não resolveria... Não é que nada. Resolveria um problema que nós temos atualmente. Mas o ideal seria o quê? Os bans no Affinity, no Storm, tirar alguma coisa do UX que seja a mecânica de Monarca, enfim, que é uma mecânica bem forte no B, realmente. Uhum. E também tirar peças do Tron. Beleza. Aí eu acho que fazer um balanceamento geral, você teria um formato mais saudável, saca? Acho que... Acho que é uma boa... Uma boa rota. Eu acho que realmente, tirando ali o Storm e o Affinity da jogada, vai voltar a ser o que era antes de MH2, cara. O X e Tron. Saca? Claro, claro. Então, eu acho que bans, tanto no Tron quanto no X, são válidos. Só que a grande questão que eu falo que eu não acho que precise de um ban no X, é a minha opinião pessoal, de que eu acho que não tem nada quebrado. Entendi. Mas eu entenderia e aceitaria e acharia totalmente justo tirar algo do X pra também balancear o Tron. Entendi. Ah, beleza. E aí, nesse sideboard, tem alguma coisa pra mudar ou acho que não? Ah, contra o Monoblack, provavelmente... Será que vale a pena trazer os Duras? Porque, tipo... Não vai ter muita coisa, sabe? Talvez ele... Pra tirar os Descartes dele. É, Duras pra tirar Descartes. Mas, às vezes, se for pensar, não faz tanto sentido, né? Porque ele vai dar o Descartes quando ele estiver na mão. Então, talvez pra tirar os Decay... Não sei. Vamos ver se tem alguma coisa ruim que nós não queremos. E meio que a gente quer tudo aqui, né? É, eu acho que trazer Duras pode tirar um pouco da consistência do deck, né? Talvez a gente possa manter. Temos selo de fogo, que é bem legal, contra a Echo e Decay. Ah, é verdade. A gente pode manter. Vamos manter, vamos manter. É justo. Beleza. Show. Ó, tem que cuidar o tempo aí. A gente já tá com 13 minutos aí do G1. Ah, não. Acho que tá tranquilo ainda. Beleza. A mão parece... Essas... Eu acho... Essas mãos do Stormy que tu consegue fazer saindo em Blood turno 2, elas são as melhores. São... Eu gosto. Gosto muito. Aí ele vai tirar o Blood. Ah. Eu vendi os Slapout por o medo de perder os Chicks. Mas se for pra banir, eu queria que seja Stutter ou Algor. É, se fosse banir, talvez... É, eu também penso assim. Ou Stutter ou Algor também. Talvez. Não tenho certeza. Slapout eu não acho que vai ser banido, sinceramente, cara. Não acho mesmo. Eu acho também muito pouco provável. Eu também acho muito pouco provável. Por enquanto não dá pra fazer muita coisa, né? Vamos ver se achou... Ah, ele tirou o Relay? Ele tirou um Relay. Não sei o porquê, mas ele tirou. Caramba. E tu já... Tu tinha dois na mão quando ele tirou? Ou tinha um só? Aham. Dos dois. Tinha dois na mão e ele tirou um. Dos dois. Caramba. Olha lá, malandragem pura. É, isso aí é sacanagem. Caraca. Cara, eu posso combar. Eu posso combar só com essa pétala. Eu acho que é justo, sabe? Eu acho que, na verdade, deixa a pétala pro próximo turno, talvez. Tu acha melhor? É, porque se ele tiver um outro LD, né? É, tem isso também. Não, tu pode comprar o terreno com a Manomorfose e com a Estrela também, né? Pois é. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou deixar a pétala pro próximo turno. Porque se ele tiver mais um LD ali, me complica bastante. Por mais que eu teria duas, né? No próximo turno com o Pitbog. Mas como a jogada dele foi dura e depois de Shocking Sense, a chance dele ter outro na mão é bem grande. Eu acho que vai ser isso. Beleza. É, comprar um terreno aqui não seria necessariamente ruim também, né? Nesses draus. Não, seria bem bom. Bem bom. Ué, acho que a gente vai... Será que tem Letal? Comprou o First Day? Ah, não. Tem Letal, né? Meu Deus do céu. Quase vermelho, verde. Nossa, com certeza temos Letal. Caramba, agora veio ainda o Cabal. Nossa, aí o baralho veio, né, velho? Veio legal. Daí busca o Pass Summoning. Fechou. Caramba. Pô, fechamos com chave de ouro aí. Nossa. Deu pra mostrar bem, né? Não, e tipo... Deu pra mostrar bem. Olha o baralho. Não, e ainda tinha... E o pior, sabe o que é? Tipo, ainda tinha o Relay ainda pro próximo turno. Tinha. Tinha um Relay. Tinha um Draw 10 ali. Tinha ainda. Meu Deus do céu. É isso que o Storm faz quando tu não tem um milhão de Counter e um milhão de Crark Clashamã ou... Sei lá, sabe? Exato. Se você não tem como interagir com o baralho, só toma, cara. Tipo, exceto em algumas raras vezes, né, que o baralho vai vir muito lento, enfim. Mas é isso. É. Isso aqui mata Stomp. Isso aqui mata... Nossa. Stomp não tem nenhuma chance. Não tem nenhuma chance, né? O... O que que eu ia falar? Uma... É, tem o adendo do... Do descarte ali ter sido um pouco... Um pouco não. Bem errado, na minha opinião, né? Eu acho que tá... É, eu acho que acabou meio que custando o game pra ele, na minha opinião. Custou... É, custou o game. Talvez demoraria mais uns dois, três turnos ali pra te combar. Mas acelerou bastante. Se ele desse no Siren Blood, atrasaria pelo menos dois turnos. Vamos dizer assim. É, foi exatamente dois turnos, na verdade. E... Teria o tempo pra ele quebrar a land. E se ele tivesse outro LD, ele daria outro LD. Ou descarte, enfim. E aí ele teria jogo ainda. Show de bola. Então tá. Valeu aí, vou encerrando o vídeo. Daí, boa... Boa término de liga aí, então, Barf. Show, valeu. E ficamos na guarda aí. Amanhã é o dia, pessoal. Amanhã é o dia. Abraço. É isso, é amanhã, hein, rapaziada. Um abraço. Valeu. Falou. Vamos lá.